Salve tropinha, família, tamo junto, videozinho novo no canal, então bora que bora, já deixa aquele likezão, compartilha bastante e se inscreve no canal E eu já não me engano, você sabe a culpa é sua, mundo inteiro, tem um tempo do outro cara, tem um tempo, não te entendi, não entendi, eu menti, eu perdi o meu sonho e fiz agarrado e por isso eu parei a destruir, nos peços todos os bastantes, ouvindo a culpa é sua Som rasista o Edith Mara, olha o que sai, eu assumo, meu destraço e samba, eu romporei o meu papo, então tenho ressentido tudo muito bem E às vezes eu saio na noite, pergunto os problemas, mas nunca informado ninguém Eu sou uma coisa de vós, eu não entendo nem muito Mas eu só tenho condições, fazendo o jeito vai salvar o mundo Desde um dia onde a luz acende, começa tudo tão bonito Bom dia, mãe, bom dia, pai, cês são tudo que eu preciso Tudo se vê na parte coisa, mas cês não precisam saber disso Eu acho que essa coisa é minha, minha besteira deixa só comigo Se vocês surpressem que já faz uns dias que eu ando sentindo tanta solidão Eu lembro de tantos amigos que estavam comigo e hoje já não mais estão E eu tenho amor, e sabe a culpa é só comigo Mundo inteiro, tem que tentar falar, mas eu não entendo nem muito Não entendi o mentiro, porque se eu perdi o controle que estava errado E por isso eu peguei ao prejuízo, vejo todos gostados Ouvindo a culpa é sua, os sons estragam na morte Querem que saia uma soma, os dentes subfinal de uma foto Eu tenho ressentido tudo muito bem Às vezes eu soube uma noite peluda pra bregas, mas nunca informado ninguém Pois eu sou a culpa de vós, mas eu não entendo nem muito Pois eu só tenho condições, fazendo o jeito vai salvar o mundo DJ PS4, tá ligado? O cara tem nome Vezinho 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri